Boa tarde galera Só vou deixar um recadinho aí rapidinho aí Pra que você se inscreva no canal E deixe bastante like aí Salve, salve galera Pra fazer um vídeo aqui Boca de fone Se você gostar, se você não é inscrito no canal Se inscreva e deixe seu like E falou, é nóis Olá galera Deixa o like aí e se inscreva no canal Obrigado pelo like Bora começar esse vídeo agora Eu que vou começar a falar E você vai ter que receber o meu favor Bora Roda a vinheta Roda a vinheta aí Um, dois, três Bora Vai dar teu negócio aqui Não achou que você vai ter caixada Toma na filhinha aí Na filhinha aí Na filhinha aí Hahaha Vai 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 Bora Bora Boca de fone Vou Tirar do bolo Vou Faço o comando Vai Se não fizer Vou Primeiramente eu quero aqui que todo mundo chegue aqui Fique de joelho pra câmera aí Bote a cabeça na água aí Não precisa nem mergulhar Só encostar a cabeça Fique de apoio Aê 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 Estão todos aí de parabéns Vamos conversar mais duas vezes Boca de forno Fogo Gado bolo Faço o que eu mando Faço Quem não quiser Quem sabe Peraí, vamos dar uma foto aqui Quem sabe Vai ter que me ajudar a falar Eu quero agora que todo mundo Bode pra aquela terra aqui, ó Quem sabe Dos terras aqui Quem souber Dê um salto ali Agora quem não souber Pode fazer outro movimento aí Já que ele está dizendo Que é o bolsão da capoeira aí Quem mostra ali, ó Um de cada vez Pode tomar um bolo Aê, bora Aê Vai tomar lá e fazer não Tomar um bolo Aê Seja boa aí O bagulho vai ser sinistro Tá ligado na parada O bagulho vai ser sinistro Aê Tá ligado na parada O bagulho vai ser sinistro Porra 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 Pato Porra 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 O seguinte vai ser aqui, é o meu caso, senhor Luizal. Só porque você deu uma atrasada, você agora pode ir ao que eu mandava. Vai até na frente do lado do pote lá e volta lá, daquele pote lá. NG! 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 A CIDADE NO BRASIL